Seis tripulantes sobreviveram a um naufrágio de um barco na costa do Recife. Eles nadaram durante cinco horas até chegar a uma praia em Olinda. Seu João e mais cinco tripulantes viajavam no Ecos Noronha, carregado com material de construção e mantimentos. O barco saiu do porto do Recife rumo a Fernando de Noronha. Três horas depois, uma onda gigante fez o barco afundar. Menos de cinco minutos a gente já estava com o navio já perdido. Agarrados a boias e a pedaços de madeiras, o grupo entrou numa corrente marítima que desembocou na praia. Foram 13 quilômetros nadando, cinco horas, enfrentando o mar agitado, o vento forte, em meio à escuridão da madrugada, até chegar a esta praia em Olinda, no Grande Recife. Aqui, outro perigo. As pedras que ficam à beira-mar e servem para contenção, elas estavam submersas durante a noite. Feridos e debilitados, os náufragos foram socorridos, primeiro por moradores e depois pelos bombeiros. O mar chocou a gente na pedra, algumas pessoas bateu com a cabeça. Considero que era o melhor barco de equipamentos de navegação. E não adianta todo esse investimento contra a natureza. Foi verificado a habilitação dos tripulantes da embarcação. Estava tudo ok? Tudo isso estava ok e ela recebeu o despacho, com a autorização da marinha, para que ela se fizesse ao mar. As imagens do perigo ainda estão frescas na memória do seu João, mas nem por isso ele pensa em ficar longe do mar. Não, não vou parar de desistir, não. Desistir, não, porque eu sou do mar abaixo de Deus.